Mas esse é o Lucas DJ Tu cê suca mulherada Ele é a rinha do boquete, ele é brava no anal Mas geral já tá sabendo que tu é bissexual Ele é bissexual, ele é bissexual Lá no meu tempo ela gosta de dieta, lá no meu tempo ela gosta de pau Ela é bissexual, ela é bissexual Lá no meu tempo ela gosta de dieta, lá no meu tempo ela gosta de pau Ela é bissexual, ela é bissexual Lá no meu tempo ela gosta de dieta, lá no meu tempo ela gosta de dieta Lá no meu tempo ela gosta de dieta, lá no meu tempo ela gosta de dieta Lá no meu tempo ela gosta de dieta, lá no meu tempo ela gosta de dieta Vem de perna aberta, então vem, vem mulher Os EW te maceta, parta ligado piranha E tu corta por dois lados, então joga só por cita Que o bonde pega de lado Então joga só por cita, que o bonde pega de lado Então joga só por cita, que o bonde pega de lado Então joga só por cita, que o bonde pega de lado Então joga só por cita, que o bonde pega de lado Mas joga só por cita, que o bonde pega de lado Mas joga só por cita, que o bonde pega de lado Mas esse é o Lucas DJ Tu se é suca mulherada Ela é a rinha do boquete, ela é brava no anal Mas geral já tá sabendo que tu é bissexual Ela é bissexual Ela não me tem por la boi se jeteca Ela não me tem por la boi se jeteca Ela não me tem por la boi se jeteca Ela não me tem por la boi se jeteca Ela não me tem por la boi se jeteca Então vem, vem mulher Então vem de interna aberta Então vem, vem mulher Do GW, time acerta Mas tá ligado, piranha Que tu corta por dois lados Então joga só por cita, que o bonde pega de lado Então joga só por cita, que o bonde pega de lado Então joga só por cita, que o bonde pega de lado Então joga só por cita, que o bonde pega de lado Mas joga não se lembra, que o bonde pega de lado Ela é bissexual 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 Ela é bissexual